É que bom, né? Eu me lembro ainda quando conseguimos recursos para construção, né? E agora o prefeito inova, colocando recursos do próprio salário para fazer aquilo que é mais importante, que é atender o social. Aqui vai atender principalmente os idosos, a ocupação dos idosos, que nesse momento da pandemia, com certeza, o problema da saúde mental também será muito forte. Então é uma das nossas preocupações e hoje, sem dúvida nenhuma, o prefeito tem procurado fazer a sua parte, né? Ele indo às praças, na limpeza pública, enfim, foi a Brasília já procurando trazer recursos. Eu acho que é assim que tem que fazer, mesmo na dificuldade que passa o Brasil hoje, em função da pandemia, também com escassez de recursos, tem que ter criatividade. Senador, ouviu agora há pouco o senhor tratando essa questão da Covid, principalmente essa questão da vacina. O senhor está lutando tanto para que ela venha de origem animal em laboratórios, veterinários, seria isso? Nós precisamos ter vacina. A ordem hoje é vacina, vacina e vacina. Porque está provado mundialmente que a vacina tem um alto poder de imunização. Então o melhor caminho é procurar vacinar todos os brasileiros. Mas infelizmente não tem vacina no mundo o suficiente. Não está chegando todo o calendário hoje, ele está sendo descumprido. Agora mesmo eu estou aqui, nesse momento, na reunião da Covid, com o pessoal da Anvisa, também da União Química, o governador Wellington, que representa o consórcio dos governadores do Nordeste, a busca de vacina. Buscando em todo lugar do mundo. Agora, nós também somos a oitava potência, sétima potência mundial. E o Brasil já foi um grande produtor, fábricas de vacina humana. E hoje nós diminuímos em função da globalização. Só temos duas fábricas hoje. Na verdade, dois institutos, que é o Butantan e a Fiocruz, que são muito mais institutos de pesquisa do que fábrica de vacinas. Enquanto que na vacina de saúde animal nós temos 22 fábricas. Ou seja, não é possível que a vida humana não seja mais valorizada também no país. Foi preciso a pandemia para isso. Mas essas fábricas de saúde animal são de alta biotecnologia, com total segurança, e podem também produzir a vacina, principalmente a Coronavac, que é a partir do vírus inativado. Então, a Anvisa já fez, essa semana já fez a inspeção de uma das fábricas. A semana que vem deverá completar. E o nosso objetivo é com que essas fábricas possam produzir, em tempo muito curto, 90 dias a partir da transferência tecnológica, de 400 milhões de doses. Ou seja, o Brasil pode, além de produzir vacinas para a população brasileira em suficiência, nós poderemos até ajudar outros países exportando vacina também. Ou seja, essa total dependência que hoje precisamos de lá fora, nós podemos produzir aqui. Então, vamos trabalhar para isso. Então, vamos lá.